Item de número 1, processo 48.500.0046.84.2014.18, trata-se de um recurso administrativo interposto pela empresa de distribuição de energia Vale Paranapanema, em face do auto de infração número 1737 de 2008, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento do Estado de São Paulo, Arcesp, que aplicou penalidade de redução tarifária pelo não cumprimento das metas dos programas de universalização e luz para todos no período de 2004 a 2005. O diretor relator, José Jirosa Júnior, informe que por este item há um pedido de sustentação oral. A Arcesp fiscalizou a empresa de distribuição Vale Paranapanema no período 17 a 21 de março de 2008, com o objetivo de verificar o cumprimento das metas do programa de universalização e luz para todos. Nos anos 2004 e 2005, visando subsidiar o processo de revisão tarifária no cálculo do índice do redutor tarifário, além de verificar os procedimentos de atendimento ao pedido de fornecimento de energia elétrica no período. A fiscalização foi consubstanciada no relatório de fiscalização de número 3047-2008, encaminhada à empresa como parte integrante do termo de notificação 1737-2008. E a EDVP manifestou-se em 16 de setembro de 2009. Em 10 de nove de 2010, a Arcesp solicitou a manifestação do MME contra as delegações apresentadas por várias concessionárias, entre as quais a DVP, referente ao não cumprimento das metas do programa de uso para tudo. O MME manifestou-se em 8 de 10 de 2010. Em 1 de junho de 2011, a Arcesp notificou a EDVP da aplicação da perenidade de redução tarifária, com base no exposto do relatório e voto de redução tarifária de 6 de maio de 2011. Em 15 de 6 de 2011, a EDVP apresentou recurso administrativo, solicitando o cancelamento da não conformidade 2 e o arquivamento do termo de notificação. Em 16 de 8 de 2012, a Arcesp encaminhou, por engano, o processo SRE para providências relativas à redução tarifária. Em 22 de 3 de 2013, o processo foi encaminhado à SFE. E em 22 de 8 de 2014, com o objetivo de corrigir o envio equivocado do processo, encaminhou o processo para sorteio e deliberação da diretoria. Se vocês observarem, ficou 8 meses para descobrir que estava equivocado, e mais um ano e pouco na outra área equivocado também. E aí foi encaminhado para sorteio. E em 8 de 9 de 2014, foi designado relator do processo. que, em 14 de 10, por meio de minha assessoria, solicitei a análise do parecer da Procuradoria Federal, que recomendou a manifestação da SFE. Haja visto que a SFE tinha encaminhado para sorteio sem manifestação. Em 9 de 12 e 15, por meio da minha assessoria, solicitei a análise do parecer da SFE, que se manifestou em 7 de 7 de 2016. Em 18 de 7 de 2016, por meio de minha assessoria, solicitei a SRED de subsídios adicionais para análise do recurso com a apreciação e manifestação dos aspectos levantados pela SFE, quanto estabelecendo o cumprimento de metas pela concessionária no âmbito dos programas. Em 19 de 9 de 2016, a SRED apresentou sua manifestação. É o relatório. Convido o Sr. Marco Antônio Melotti para fazer a sustentação oral, representante da empresa de distribuição de energia válida do Paranapanema. Bom dia a todos. A Energiza Vale Paranapanema agradece à agência por propiciar este momento em que a distribuidora, de maneira objetiva e presencial, pôde se posicionar frente ao processo administrativo em questão. Discute-se a aplicação do redutor do nível tarifário em função do não cumprimento das metas da universalização e LPT no período de 2004-2005. A Arcesp, agência estadual, decidiu pela aplicação da penalidade na própria revisão tarifária por considerar que 338 pedidos de fornecimento não foram atendidos para uma meta ajustada de 3.412 ligações. A Energiza Vale Paranapanema, em sua defesa, destacou que o Estado de São Paulo não destinou parte dos recursos necessários para o atendimento do termo de compromisso celebrado em 2004. Além disso, a distribuidora demonstrou em suas manifestações ter havido um descompasso entre as metas anuais pactuadas e o cronograma de execução de obras do contrato firmado com a Eletrobras para atender o LPT. Ao ignorar esse aspecto da defesa e aplicando-se o redutor tarifário, estaria-se admitindo que a concessionária seria obrigada a executar as ligações previstas, ainda que nenhum dos financiadores do poder público encarcar-se tempestivamente com suas obrigações. Lembre-se que o próprio termo de compromisso e a regulamentação vigente tratam da repactuação das metas, caso os recursos não sejam repassados à concessionária por motivos não imputáveis à mesma. Ocorreu que, no ano de 2005, chegou e a Energiza Vale Paranapanema continuou envidando esforços para cumprir a sua meta de ligações, apesar das dificuldades, o que veio a ocorrer de fato já em 2006, apenas oito meses após o término do prazo contratual. considerando que está em audiência pública o aprimoramento da metodologia de verificação das metas dos planos de universalização, que é a P44-2016, e que entre os pontos de aperfeiçoamento está a previsão de atenuantes para distribuidoras que tenham regularizado o cumprimento das metas em até um ano e de atraso e antes da fiscalização realizada pela agência, e que a Energiza Vale Paranapanema, embora tenha concluído a universalização e LPT com atraso, executou até agosto de 2006 todas as ligações previstas e antes de qualquer ação fiscalizatória da ANEL, portanto, cumpriu as duas condicionantes merecedoras das providências atenuantes que o aprimoramento regulatório, ora em discussão, logrou destacar. Gostaríamos de todo o exposto aqui, que, inclusive, está em linha com a conclusão da nota técnica da SRD no processo, prevalecesse o direcionamento do voto deste diretor-relator, afastando a aplicação da penalidade. Entendemos ser esta a melhor decisão a ser tomada, considerando o elenco dos fatos e a busca do equilíbrio da concessão. Muito obrigado. Procuradoria. Então, trata-se de processo punitivo em que se discute a aplicação de penalidade de redução dos níveis tarifários pelo descumprimento de metas do Programa de Universalização e Luz para Todos em 2004 e 2005. A agência estadual calculou a penalidade a partir de um total de 338 ligações não atendidas para um total de 3.412 ligações previstas. A área técnica da ANEL, do caso a SRD, atestou a regularidade do cálculo efetuado pela agência estadual, pois levou em consideração que a concessionária não teria como atender 130 ligações por falta de repasse de recurso de responsabilidade do Estado de São Paulo. Assim, por considerar o não atendimento das metas, a Procuradoria opina pelo desprovimento do recurso com a manutenção da penalidade de redução dos níveis tarifários, tal como calculada pela agência estadual. A Arcesp apurou a fiscalização na fiscalização que 565 pedidos de ligação não foram realizados para uma meta de 3.542 pedidos de fornecimento previsto nos programas anuais, conforme essa tabela abaixo. E em sua manifestação, a DVP alega que o termo assinado em 28 de agosto de junho, desculpe, em 2004, em TDVP, Ministério da Energia, Anel, Eletrobras e Governo do Estado de São Paulo, previu o atendimento de 1.100 novas ligações no meio rural, por intermédio do Programa Luz para Todos, sendo 268 ligações em 2004 e 832 em 2005. Acrescentou ainda que o termo previa que as ligações serem efetuadas mediante liberação de recursos sobre o de um dos seguintes fundos, o MME, Eletrobras, 75%, 10% do Estado e 15% da empresa. Alegou também que o termo estabeleceu o seguinte, condicionando, caso os recursos provenientes do MME, Eletrobras ou Estado não sejam repassados à agência executora, por motivo não imputável ao mesmo, as metas pactuadas acima deverão ser revistas. Ressaltou que o Estado de São Paulo não repassou recursos de sua responsabilidade pactuados no convênio, que seriam necessários pela execução de obras no Programa Luz para Todos, no montante de 130 ligações. Sendo assim, solicitou que essas ligações forem desconsideradas as medidas de universalização da EVP nos anos 2004 e 2005. E essa demanda foi posteriormente atendida pela EVP através do Plano de Universalização no ano 2006. Concluindo, a EVP solicitou o abatimento de 362 ligações de suas metas nos anos de 2004 e 2005. Descontadas essas 362 ligações, o TNE apontado na fiscalização reduziria de 565 para 203 ligações, que somente não foram executadas por não haver demanda a ser atendida. E que a ARCES considerasse a não conformidade irregularizada procedendo ao seu arquivamento. A EVP apresentou ainda o seu recurso reiterando os argumentos de sua manifestação, ou seja, no total das ligações realizadas pela EVP na área rural, validadas pela fiscalização, foram consideradas apenas 632 ligações realizadas através do Programa Luz para Todos, realizadas no decorrer de 2005. E conforme relatório extraído do Sistema de Gerenciamento de Projetos do Programa Luz para Todos, da Eletrobras, a EVP executou um total de 970 ligações, que foram realizadas em 2005 e 2006. As ligações realizadas em 2006 não foram consideradas pela ARCES no cumprimento da meta, uma vez que, conforme a orientação da própria ANEL, devem ser consideradas pelas ligações realizadas nos anos 2004 e 2005. E a SERP, tendo como base consulta a MME, descontou 130 ligações da meta de universalização da LPT dos anos 2004 e 2005, em razão de o Estado de São Paulo não ter liberado os recursos pactuados e desconsiderou as 97 ligações não realizadas em área rural. Desta forma, a agência estadual entendeu que a empresa não cumpriu com a obrigação de realizar 338 ligações. Desta forma, a ARCES decidiu rever os cálculos durante 338 pedidos de forçamento não atendido para uma meta de 3.412 ligações. E para descontar as 130 ligações da meta de universalização da EDVP, que deveriam ter sido recusseadas com o recurso do Estado de São Paulo, para os anos do M4 e do M5, a ARCES baseou-se na manifestação do MME, favorável a concessão do desconto. Consultado, a SFR recomendou a reforma da decisão da ARCES de modo a alterar os pedidos de ligações não atendidos, que passaram de 338 para 565. É a meta considerada que passa de 3.412 para 3.542 pedidos de ligação relativo ao período de 2004 a 2005 nos programas de universalização e LPT. Desta forma, entendeu a SFR que a ARCES não deveria ter desconsiderado as 130 ligações para as quais não houve repaso do recurso do Governo do Estado, conforme o posicionamento do MME. Nem tão pouco deveria ter desconsiderado da meta as 97 ligações para as quais foram identificadas a inexistência de pedido de fornecimento, devendo, na opinião da SFR, ser mantido o TNR de 565 ligações não realizado para a meta de 3.542 ligações. Quanto à análise da SFR, inicialmente destacou que a Sistema de Acompanhamento de Fiscalização e Aplicação de Penalidade pelo não cumprimento das metas de universalização está disciplinada na Lei 10.438 de 2002, que estabeleceu a competência da ANEL de verificar o cumprimento das metas de universalização regulamentada na Resolução 223 e a Resolução por Normativo 238. Ainda com relação ao Programa Luz para Todos, compete ao MME definir as metas e o prazo dos programas em cada um dos estados da área de concessão. Da análise dos autos, observa-se que, em parte, procede a argumentação da SFR, pois não ocorreu a repactuação formal das metas estabelecidas de forma que as mesmas permaneceriam válidas até a fim de aferição de cumprimento das obrigações da concessionária, que é exatamente o que foi apontado pelo acesso em seu relatório de fiscalização. Entretanto, avalia-se também como correto o acolhimento pelo acesso da justificativa da IDVP, de que não deveria ocorrer a penalização pela falta de reparto de recursos de responsabilidade do Governo do Estado, num total de 130 ligações, conforme a manifestação proveniente do MME e do Governo Paulista. Desta forma, entende-se que a manifestação do MME não altera as metas do termo de compromisso, que, de fato, foram descumpridas, mas reconhece a existência de uma excludente de responsabilidade em relação à IDVP, que deve ser considerada. Não fosse assim, estaria-se admitindo que a constitucionária seria obrigada a executar as ligações previstas no termo de compromisso, ainda que nenhum dos financiadores do Poder Público arcaça com as suas obrigações. E, nesse sentido, tanto a resolução normativa 175, de 2005, quanto os termos de compromisso assinados no âmbito do Programa do Lúcio para Todos, possuem comandos que tratam da revisão de metas em casos que não ocorrer o repaso dos recursos por motivo não atribuído à distribuidora. Observe-se que tais possibilidades de redução não definem a forma e o momento em que as metas devem ser revistas no caso da ausência dos repasos e recursos, de modo que o processo de fiscalização, em muitos dos casos, constitui-se a última possibilidade da distribuidora ter o seu direito reconhecido pela desconsideração proporcional das metas em relação ao recurso não repassado. ressalta-se que os problemas decorrendo da falta de repasso dos recursos do Governo do Estado de São Paulo também afetaram outras distribuidoras, tendo sido motivo para acolhimento parcial das justificativas pelo descumprimento de metas do plano de universalização, por exemplo, nos processos referentes à CPFL Santa Cruz, Leste Paulista e Sul Paulista. Também se avalia como correta a desconsideração feita pela exceção de 97 ligação e não realizada na área rural em função da inexistência de pedido de fornecimento não atendido, pois não há que se penalizar a distribuidora por essa situação atípica. No exposto, a SRD opinou pela possibilidade de manutenção da análise feita pela Arcesp, com o calvo da TNE considerando 338 ligações não efetuadas pelos anos 2004 e 2005 pela EDVP para uma meta ajustada de 3.412 ligações. Entretanto, alternativamente, a critério de diretoria, a SRD propõe que seja considerada o resultado da P4416. E o que diz essa P? Ela trata do aproporamento da metodologia de verificação do cumprimento de métodos de universalização que foi instaurada lá em 12 de julho de 2016 e ela ocorreu num período de 14 de julho a 13 de agosto de 2016 a um período de contribuições. E entre os pontos contemplados na nova proposta da metodologia está justamente a previsão de que um atenuante de 95% no cálculo do retor tarifário para a distribuidora que tenha regularizado o cumprimento das métodos com até um ano de atraso antes da fiscalização ser realizada e atendido o cadastro de solicitação o que permite uma justa diferenciação das distribuidoras que cumprem as metas ainda que com atraso das distribuidoras que reiteradamente descumprem suas obrigações. A ICRD apresentou então a proposta de resolução normativa que contempla a possibilidade atualmente de análise na Procuradoria Federal da ANEL. E aí nesse sentido observa-se o quadro a evolução das ligações feitas pela DVP. Então aquelas ligações que faltaram então como se procedeu as ligações está nesse quadro. E ela fez ao final até agosto de 2006 970 ligações. Assim verifica-se que a DVP embora tenha concluído as metas de LPT com atraso executou até agosto de 2016 todas as 970 ligações previstas no termo de compromisso desconsiderando as 130 ligações que não tiveram o respectivo aporte financeiro do Governo do Estado de São Paulo. Ou seja, ao tempo da fiscalização realizada em 2008 o cumprimento da obrigação da DVP já tinha sido regularizado. Então concordo com a manifestação da RTI e considerando viável a proposta resultante da AP44 o cumprimento das metas com atraso de 8 meses agosto de 2006 quando foram fiscalizadas ou foram finalizadas as ligações. Então, diante do exposto do que consta do processo em tela voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela DVP frente à decisão da RCC de aplicar penalidade de redução da tarifária pelo não cumprimento das metas do programa de universalização e luz para todos no período de 2004 e 2005 e no mérito dar-lhe provimento considerando as metas dos anos 2004 e 2005 cumpridas. É o voto. Em discussão em votação eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Proclamo que a diretoria colegiada da ANEL decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela empresa e distribuição de energia válida para a NAPANEMSA frente à decisão da agência reguladora de saneamento e energia do estado de São Paulo ou SESP de aplicar a penalidade de redução tarifária pelo não cumprimento das metas dos programas de universalização e luz para todos no período de 2004 e 2005 e no mérito da reprovimento considerando as metas dos anos 2004 e 2005 cumpridas. Solicito que o secretário chame o próximo item de pauta. e... chame o próximo item de pauta.